Sabendo a campanha de vacinação contra a gripe, sabem que etapa está? Confira conosco na matéria A segunda fase da campanha nacional de vacinação contra a gripe teve início no dia 16 de abril Nessa fase, devem receber a vacina os portadores de doenças crônicas, trabalhadores do transporte coletivo, profissionais das forças de segurança e salvamento, caminhoneiros, funcionários do sistema prisional, população indígena, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas, portuários e população privada de liberdade A vacinação é realizada nos 152 centros de saúde de Belo Horizonte Além disso, a prefeitura mantém a estratégia de abrir postos extras para que as pessoas possam receber a vacina e assim evitar aglomeração nos centros de saúde, como é o caso da sede da Associação Comunitária dos Moradores do Bairro Milionários e Adjacências Nós estamos até na luta do dia a dia para que não falte, né? Quais os dias e os horários que as pessoas podem vir? De segunda a sexta, das 8h às 17h, aqui na Rua dos Cruzeirense, número 20, do lado do Centro de Saúde Milionários A importância é total, né gente? Porque para manter a saúde, né? Porque a vacina, ela vai evitar, né? As doenças É bom, né? Que a gente roda na rua aí, entendeu? Tá muito exposto, né? Então a vacina eu acho que ajuda, né? É muito importante se prevenir para não que venha adoecer mais tarde Eu tenho seis anos que eu tomo E é muito bom para se prevenir, né? A terceira fase da vacinação tem início em 9 de maio Irá imunizar professores, crianças de seis meses a menores de seis anos Gestantes, huérperas, adultos de 55 a 59 anos de idade Pessoas com deficiência e povos indígenas A campanha nacional de vacinação contra a gripe vai até o dia 22 de maio As remessas de vacinas estão sendo entregues pouco a pouco A vacina não tem eficácia contra o novo coronavírus, mas protege contra outras doenças TV Jornal Milionários, do barreiro para o barreiro Aceria do barreiro para a gripe vai até o dia 22 de maio